Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês para explicar um pouco mais sobre a fuga da família real para o Brasil. E para lembrar que a gente está chegando no dia da independência, a comemoração do dia da independência, então eu vou fazer uma série de vídeos. Esse é o primeiro, vou ter sobre outros, que vou explicar para vocês o contexto da independência do Brasil. Bom, o Brasil era a colônia de Portugal, Portugal ali no começo do século XIX foi invadida pelo Napoleão Bonaparte. E o Napoleão, invadindo Portugal, ele estava cumprindo uma promessa dele, Napoleão, de atacar os países que tinham relações amigáveis com a Inglaterra. Só que para entrar em Portugal, ele tinha que passar pela Espanha, ele fez um tratado de Fontainebleau, com o rei da Espanha, que acabou se ajudando ali para invadir Portugal. Ao todo, 50 mil homens franceses e espanhóis, invadiram Portugal. Bom, no dia 19 de agosto de 1807, o Conselho de Estado se uniu do Palácio de Mafra para lê um pedido de Napoleão. E Napoleão pediu bloqueio continental, declarar a guerra, declarar a Inglaterra, tirar o embaixador português de Londres, expulsar o embaixador inglês de Lisboa e confiscar propriedades dos ingleses e prender os ingleses que vivem em Portugal. O Conselho aderiu sim às normas, só que estavam negociando por trás, muito secretamente, com a Inglaterra. Então, era uma política, digamos assim, de faz de conta. Tipo assim, estou aprendendo inglês, mas essa prisão tem um prazo e não é uma prisão de fato, digamos assim. Então, eles estavam enrolando o Napoleão. Enrolou, enrolou, enrolou. Tanto é que o Napoleão, vai dizer, tempos depois, que o Dom João VI foi o único que enganou ele. Então, isso é muito importante. Para lembrar também que as tropas de Napoleão não chegaram assim, toda bambambã em Portugal. Porque muitos estavam famintos. Esse livro do Laurentino Gomes, 1818, que eu estou usando aqui, conta bem isso. Que muitos deles estavam famintos, fugiram. Então, muita gente morreu antes de chegar em Portugal. Então, as tropas de Napoleão não estavam tão preparadas assim. Então, essa é mais ou menos a explicação que eu tenho para vocês sobre a chegada da família real no Brasil. Bom, me esquecendo, né? E esquecendo de uma parte muito importante. Então, desculpa. Quando ele vai para o Brasil, o primeiro lugar que ele chega é Salvador. Há quem fala que foi um acidente, digamos que foi um acidente e tal. Mas tem historiadores, e esse livro conta isso, que dizem que já era planejado, junto com a marinha britânica, de ele chegar primeiro em Salvador. Tanto é que ele vai no... A importância de tudo isso, porque a Nordeste viria uma decadência. Então, era uma coisa importante isso para aquela região. E depois, para governador da Bahia, ele vai nomear quem era o vice-rei do Brasil na época. Então, é um ponto estratégico muito... Uma questão estratégica política muito importante. E ele vai assinar o acordo que decreta o fim do pacto colonial. Então, ele chega primeiro em Salvador, depois ele vai para o Rio de Janeiro, falta logística. E eu vou falar depois, no próximo vídeo, sobre a chegada dele no Rio de Janeiro. A vida dele no Rio de Janeiro. Gente, é isso aí. Valeu. Bom, uma coisa também que eu já ia me esquecendo é o seguinte. Havia um temor também de um ataque da marinha britânica. Tanto é que a marinha britânica, quando chega em Lisboa, eles têm duas ordens. Ou eles vão proteger a frota lá da família portuguesa, ou vão bombardear Lisboa. Se caso, o Dom João VI realmente mudar de ideia e aderir-se ao Napoleão. Então, eles saem e deixam a população de Portugal sozinha. Sozinha, sim. Sem um comandante português no comando da nação. Ele vai deixar um comandante, o Sidney Smith, o Dom João VI, vai deixar o Sidney Smith. E ele vai governar, digamos assim, em Portugal, quanto o Dom João VI ficava no Brasil. Então, isso demonstra uma crise política muito grande, que naquela época não havia uma noção de Estado como a gente tem hoje. Se hoje todos os governantes do Brasil, todos os políticos saíssem do Brasil assim de uma avisada só, se sobrasse nenhum, o povo faria novas eleições. E assim o Estado iria permanecer. Então, isso é uma coisa que eu já ia me esquecendo, que é também de uma coisa importante. Valeu, gente. É isso aí.